Ei, você já viu aquele jogador assustador no Brookhaven? Oxe, o que esse cara tá falando, velho? Jogador assustador? Eu não sei, não. Se você ver ele, saia do jogo imediatamente. Oxe, mano, como assim, velho? Sair imediatamente? Tá louco, velho? Tá doido? Você tá mentindo, né? Não, isso é muito sério. Eu espero que seja mesmo, cara. Se você estiver me trolando, você vai ver. Você quer ver? Lógico que eu quero, cara. Vai, me explica logo. Você não tem medo, não. Oxe, tá doido, velho? Você acha mesmo que eu tenho medo? Tá doido? K, 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 então tá. Venha comigo. Tá, beleza. Pra onde é que será que esse cara vai me levar, velho? Esse cara é todo maluco, mano. Oxe, mano, onde é que esse cara tá indo, velho? Mano, espero que esse cara esteja me levando pro lugar certo, velho. Que eu já tô ficando cansado. É sério. Tá, ele tá me levando aqui pro hospital, velho. O que esse cara quer me levar aqui no hospital, mano? E ele perguntou, você tem certeza? Oxe, cara, lógico que eu tenho, mano. Oxe, você tá me enrolando? Vai logo, me leva pra lá, cara. Ele falou, ok. Tá, bora lá, cara. Espero que você esteja me levando pro lugar certo. Oxe, ele quase me levou aqui pro cemitério. Espero que não seja aqui. Tá, ele tá me trazendo aqui pra prefeitura do Brookhaven. Tá, o que que é aqui, cara? Me fala aí. E ele falou, pronto. Tá, o que que é, cara? Vai, me explica. É aqui, vamos ver se realmente você não tem medo. Cara, lógico que eu não tenho medo. Já falei desde o começo, mano. Você não entende? Agora eu vou te mostrar tudo. Tá, vamos lá, então. Tá, vamos ver onde é que esse cara quer me levar, velho. Esse cara tá muito estranho, é sério. E ele me trouxe pra esse lugar aqui estranho que tem vários carinhas aqui. Esses caras que parecem ser criminosos aqui do Brookhaven. E aqui em cima tá escrito, os mais procurados do Brookhaven. Oxe, mano. E tem um monte de cara maluco. Eu já tentei localizar eles no sistema do Interpol do Brookhaven. Oxe. Tá, ele basicamente disse que tentou encontrar os caras aqui, mas ele não conseguiu, velho. É, ele parece ser meio doido mesmo. Mas eles são melhores do que a gente. Oxe, mano. Tá doido? Tá, ele falou aqui. Você tá vendo esse policial? Tô vendo, velho. Tá, ele parece mais um zumbi, sei lá. Mas tipo, como ele é policial e tá preso, velho. Como assim, mano? Pois é. Ixi, mano. Isso aqui tem alguma coisa muito estranha, mano. Ele era até um bom policial. Ixi, mano. Então, coitado dele, né? Agora foi preso aí. Mas após um ataque de zumbi no Brookhaven, ele se tornou outra pessoa. Ih, caramba. Como assim, velho? Caramba. Tá, eu tô com medo desse cara aqui. Os outros nem parece... Ó, esse cara aqui é todo feio. Os outros aqui tudo normal. Mas esse cara aqui realmente parece ser muito perigoso. Ele não é mais o mesmo. Cara, olha só esse cara que chegou aqui, velho. Oxe, mano. Pera. Esse cara parece aquele cara dali do quadro, mano. Oxe, mano. O que você quer aqui, cara? Corre, corre, velho. Vem, vem, vem. Caraca, velho. Do nada a gente encontrou o cara ali, mano. Vai, vem pra cá. Ó o policial maluco lá, mano. Meu Deus, ele tá com o machado, velho. Sai fora, velho. Do nada, mano. Mano, isso aqui tá bem bizarro, velho. Do nada acontecem umas coisas bem bizarras aqui no Brookhaven. E eu não entendo nada, velho. Vem, vem, vem logo. Vem logo, doido. Ih, rapaz. Sai fora. Você não vai pegar a gente, não. Tá, eu acho que a gente conseguiu dar um jeito nele, velho. Ele deve estar lá longe e tal. E a gente se escondeu aqui atrás desse negócio gigante aqui, mano. Foi por pouco. É mesmo, velho. Você é louco. Ele quase pegou a gente, velho. Tá maluco. Ih, mano. Eu encontrei aquele cara lá que tava perseguindo a gente. E eu perguntei dele, vamos ser amigos. Bora ser amigo desse cara, né, velho. Vai que ele pega a gente aí e faz algumas loucuras aqui. Eu espero que não faça isso com a gente, cara. Mas você acha seguro? Lógico que eu acho, velho. Lógico que eu acho. Me dá seu cérebro. Tá doido, velho? Tá maluco? Oxe, mano. Eu quero sua amizade. Não vou te dar meu cérebro coisa nenhuma. Olha o que ele tá falando. É, lógico. Esse cara é muito doido. Vamos ser amigos, cara. Bora logo. Vamos ser amigos. Foi bom conhecer vocês. Oxe, mano. Como assim, cara? Eu só quero ser teu amigo, cara. Ué. Tá, pelo visto esse cara aqui foi... Ih, sumiu, velho. Ué, mano. O que aconteceu com ele, mano? Oxe. Glória a Deus. É, mano. Glória a Deus. É mesmo. Aquele cara é bizarro. Venha ver isso que sinistro. Tá, bora lá, então. Tá, ele tá me levando pra algum lugar aqui. Onde é que será que esse cara tá me levando, velho? Pro cemitério? Oxe, o que ele quer fazer aqui, cara? Leia. Tá, bora leia aqui. Routen Hobby. Hippie. Ih, mano. Alguém morreu aqui, mano. O que é que tem esse cara aqui, cara? Vai, me diz aí. Calma que ainda tem mais. Já vamos voltar aqui. Tá, né? Então vamos lá, então. Beleza. Pra onde é que será que esse cara vai me levar, velho? Eu não tô entendendo nada, mano. Estamos pertos. Eu espero mesmo, hein, cara? Que eu já tô cansando aqui, mano. Você me leva pra lá, pra cá. Meu Deus, mano. Eu já tô cansado. Minhas perninhas estão doendo. Calma. Leia. Tá, o que que tá escrito aqui, cara? Aqui é o preço do combustível, eu acho, né? 4,71. Meu Deus, que caro, hein? Mas o que que tem isso, velho? Eu ainda não tô entendendo, mano. Percebeu algo em comum? Não, cara. Vai, explica o que que é. Routen Hobby. Ué? Como assim? Isso tá escrito aqui em cima do valor. Ah, pior que verdade, velho. Olha só, tá escrito Routen Hobby. Ué? Esse daqui é o mesmo nome que tava escrito ali no túmulo e tal. Oxe. Esse tá escrito no túmulo também. Oxe, mano. Isso é bem estranho, cara. Que sinistro, tá? Meu Deus. E agora você vai entender que vimos... Oxe, mano. Como assim, velho? Esse cara tá muito... É doido, mano. Vem. Tá, vamos lá, então. Beleza. Espero que você me leve pra alguma coisa que seja legal, velho. Porque, pelo amor de Deus, já tô cansado, cara. Tá, parece que ele tá me levando aqui pra direção da prefeitura, velho. Oxe, o que que ele tá fazendo aqui, cara? Lembra de quando eu te falei do mais perigoso do Brookhaven? Eu lembro, cara. É aquele policial maluco lá e tal. Ah, mas o que que tem, cara? Vai, explica aí. O espírito dele perseguiu a gente, certo? Zumbi. É, foi mesmo. Tinha um cara lá perseguindo a gente e tal. Mas a gente deu um basta nele, né, velho? E do nada ele sumiu. É, mano. Aquele cara é sinistro. É o mesmo? É o mesmo da onde, cara? Oxe, o que que você tá falando, velho? Veja o nome dele. Ah, mano. Olha só o nome daquele cara lá, velho, que tava perseguindo a gente. O nome dele é Sheif Rotten. Caraca, mano. Rotten é igual aquele nome que a gente viu lá no cemitério e lá no posto de gasolina, cara. Oxe. Tá, beleza. Isso é bem sinistro, cara. É sério. Ele era o chefe de tudo. Caraca, velho. Meu Deus. Ainda bem que agora ele deve tá morto, né, velho? Aquele cara é muito louco, mano. Meu Deus. Depois que a mulher dele morreu, ele tentou curar ela de todas as formas com os cientistas russos. Mas o resultado foi além do esperado. E ele se tornou uma zumbi. Caraca, velho. Como assim, mano? Virou um zumbi. Tá louco? Foi por isso que ele se tornou perigoso. Caraca, velho. Meu Deus. Onde será que ele tá agora, velho? Possivelmente ele tá morto lá no túmulo. Mas, tipo... Nossa, velho. Aquele cara é sinistro. É sério, velho. Meu Deus. Ainda bem que agora ele tá lá no túmulo e tal. Porque, pelo amor de Deus, se ele estivesse na cidade, eu ia sair na hora, cara. E agora eu vou te mostrar a mulher dele. Oxi. Ele tem mulher, velho? Aquele cara feio. Tá, né? Então vamos lá. Você tá me levando pra onde, cara, hein? Você vai encontrar ela aqui. Mas fica tranquilo que o túmulo dela está trancado. Mas fica tranquilo que o túmulo dela está trancado a sete chaves. Tudo feito em prata. Tá. O que será que esse cara quis dizer com isso, velho? Tá, beleza. Ele tá me levando pra cá, pro cemitério. Oxi. Tá. Ah, tá escrito aqui Senhora Houten, mano. Realmente é a mulher daquele cara lá, velho, que a gente viu ali dentro da prefeitura. Beleza. Mas, cara. Oxi. Ele tá onde? Ué. Tem uma passagem secreta aqui, cara. Oxi. Escuta isso aqui. Oxi. O que, cara? O que você tá falando? Tá, ele pediu pra eu escutar alguma coisa aqui nesse caixão, velho. Bora ver o que esse caixão tem aqui de demais. Vou batendo ele aqui. Caraca, velho. Como assim, mano? Que barulho foi esse, velho? Oxi. Peraí, que eu vou até pegar uma lanterna aqui, que aqui embaixo tá muito escuro, velho. É sério. Peguei aqui a lanterna. Beleza. E, mano, o som saiu desse caixão aqui, cara. Mano, que bizarro, velho. É, então, possivelmente, a Senhora Houten lá, a namorada daquele zumbi maluco lá, ela deve dormir aqui, mano. E ela faz um barulho bem esquisito, velho. Meu Deus. Eu vou dar um fora daqui, velho. Sai fora, mano. Meu Deus do céu. Esse lugar é bem bizarro, mano. Se bem que a gente tá no cemitério, né? E o cemitério é bem estranho mesmo. Meu chefe está me ligando. Aqui só um minuto. Tá, beleza, então. Tá, ele tá numa ligação ali. Então, vamos esperar o que ele tem que falar lá. Não tenho boas notícias. Oxi, mano. Como assim, velho? Você tem uma missão. Tá, que missão é essa aí, cara? Dependendo do que for, eu faço, cara. Eu sou o rei das missões daqui do Brookhaven. E se não completar a missão, você será banido para sempre do Brookhaven. Oxi, mano. Como assim, velho? Tá, então vamos ver que missão esse cara quer me mandar aqui. Esse cara maluco. Porque, mano, eu não quero ser banido do Brookhaven, não, cara. Tá louco? Não sou eu. Foi meu chefe. Não sou eu. Foi o meu chefe. E ele manda em tudo aqui. Tá, né? Beleza. Mas vamos lá. Você terá que ser expulso de 10 casas. E detalhe, em apenas 15 minutos. Que isso, mano? Como assim? Tá, então basicamente a nossa missão agora é tentar ser expulso de 10 casas aqui dentro do Brookhaven. Diz esse maluco aqui, né? E ele falou começando já. Tá bom, né? Boa sorte. Ah, mano. Ele sumiu, velho. Caraca, pra onde aquele cara foi, mano? Aquele cara esquisito. Então, beleza. Basicamente, meu objetivo de hoje é ser banido de 10 casas aqui dentro do Brookhaven, velho. E só lembrando que se eu não fizer isso aí dentro de 15 minutos, eu vou talvez ser banido daqui do Brookhaven. Diz aquele cara lá que eu não confio muito. Mas, beleza. Aqui tem uma casa, mano. Ó, aquele carro aqui bonito e tudo mais. Tá, tô nem aí. Eu vou entrar aqui dentro. Eu vou apertar aqui na campainha e tal. Bora ver se tem alguém aqui dentro dessa casa. E, cara, se vocês forem perceber, aqui tem um monte de casinha ali dentro e tal. Eu acho que alguém trollou essa casa e colocou um monte de casinha aqui dentro. Ah, mano. Ninguém tá abrindo a porta pra mim. Eu vou entrar aqui à força. Tô nem aí. Tá, eu vou subir aqui pro segundo andar. Que é aqui onde fica o cofre dessa casa. Ah, pera. Ah, mano. O cofre tá aberto, mano. Então, tá de boa, né? Quando o cofre tá aberto, eu simplesmente não consigo explodir o cofre. Não consigo roubar o dinheiro. Só dá pra pegar o dinheiro. Mas, tipo, explodir o cofre não dá. Então, beleza. Cadê o dono dessa casa aqui, véi? Essa casa tá abandonada, véi? Cadê o pessoal daqui, mano? É, literalmente não tem ninguém aqui nessa casa, mano. Eu vou embora agora. Valeu. Tem essa outra casa aqui. Que, pelo visto, eles até fecharam a janela aqui, cara. Tá, eu vou entrar aqui dentro. Eu tô nem aí se tiver gente ou não. Oi, tem alguém aí? Na verdade, eu tô importando sim se tiver gente, véi. Porque, mano, eu preciso de gente pra me banir, cara. E eu tenho que ser banido em menos de 15 minutos logo, véi. Ah, eu vou entrar aqui dentro e eu vou roubar o cofre dessa casa, véi. Ah, mano. Tá brincando, véi. Também tá aberto o cofre dessa casa, mano. Ih, mano. Pelo visto, vai ser difícil roubar cofres dessas casas aqui do BrickHaven. O pessoal tá muito espertinho, véi. Olha lá, olha lá. Tá aqui a mulher, mano. Vou jogar dinheiro na casa dela e tal. Isso aqui, ó. Roubei seu dinheiro, moça. Peguei seu dinheiro e tal. Você não vai me banir, não. E ela falou, sou seu fã. Mano, não. Me reconheceram, véi. Não, eu quero ser banido. Por favor, me bane. Eu falei, me bane. É parar um vídeo. Vai, me bane logo, véi. Por favor. Aê, fui banido da casa. Finalmente. E, cara, aquela dali foi a primeira casa que eu fui banido daqui do BrickHaven. Agora faltam só nove. Tá, tem essa outra casa aqui. E eu espero que tenha gente aqui dentro pra me banir, véi. Tá, não tem ninguém. Deixa eu ver aqui na parte de cima se tem alguém aqui. E aí, cadê o pessoal dessa casa, mano? Tá, vou roubar aqui o co... Ah, o cofre tá fechado. Vou roubar aqui o cofre dela, beleza. E agora, cadê o dono da casa pra me banir, véi? Mano, parece que essa casa não tem dono porque eu roubei o cofre e ninguém veio. Eu vou entrar aqui nessa outra casa, véi. Cadê o pessoal daqui? Oi, cadê o pessoal? Ah, esse aqui o cofre tá aberto, véi. Ah, mano, por que todo mundo do BrickHaven tá deixando o cofre aberto, mano? Agora, ferrou. Já era pros caras que banem cofre. Ó, vou entrar nessa casa aqui e possivelmente tem gente aqui dentro. Ah, tá aqui, ó. Beleza, tem uma garotinha aqui. E aí, tudo bom? Acabei de entrar na sua casa. Você não vai me banir não, véi? Vai me banir logo só porque eu entrei aqui, ó. Não pedi e tô simplesmente aqui dentro. Ah, finalmente, véi. Já fui banido pela... Então, já foi a segunda casa que eu fui banido aqui dentro do BrickHaven. Deixa eu ver essa casa aqui da frente, véi. Eu espero que tenha gente aqui dentro. Beleza. Ó, tem um brinquedo aqui. Deixa eu pegar esse brinquedo. Ih, não dá pra pegar esse brinquedo aqui não, véi. Eu acho que é de alguém aí e tal. Mano, ela me baniu da casa dela, véi. Mas era isso que eu queria mesmo. Então, essa foi a terceira casa que eu fui banido aqui dentro do BrickHaven. Ó, vou entrar nessa casa aqui. E, pelo visto, o dono dessa casa é... Pera. É uma capivara? Poxa, mano. Mano, do nada tem uma capivara aqui dentro do BrickHaven, véi. E ele tá só de boa aqui descansando. E aí, você não vai me banir não, cara? Eu tô aqui dentro da sua casa de penetra. E ele falou... O cofre tá aberto. Tá brincando, véi. Falei, tá brincando, né? E ele falou sim. Meu Deus, mano. Que cara trouxa. Claro que não sou louca de me roubarem. Ah, então tá bom, né? Ela é inteligente aí e tals. Deixou o cofre aberto. Me banha aí só pra eu completar meu desafio. Vai, me banha aí, cara. Só pra eu terminar aqui, beleza? Vai ser a quarta casa pra eu ser banido aqui do BrickHaven. E ele falou, tá. Aê, moleque! Boa! Fui banido de mais uma casa aqui do BrickHaven. E essa daqui, se não me engano, foi a quarta casa. E, galera, olha só o tanto de casa que eu já fui banido aqui dentro do BrickHaven. Foi essas duas aqui, tá ligado? E se a gente vir mais um pouco pra ali, eu fui banido de outras casas ali do outro lado do mapa. Ó, essa casa aqui parece que acabou de ser construída. Eu já vou entrar aqui dentro, tá? Cadê a dona dessa casa, véi? Hum... Por favor, alguém tem que me banir, véi. Se eu não me engano, o cofre dessa casa fica escondido aqui no telhado. Deixa eu subir. Beleza. Aqui é a passagem secreta. Ah, achei, mano. O cofre dessa casa é muito simples, mano. Beleza, peguei aqui. Deixa eu entrar aqui na parte de baixo. E tá. Cadê o dono da casa ainda? Não encontrei, mano. Deixa eu ver aqui na garagem. Parece que ele chegou aqui. Ah, tá aqui a dona da casa, véi. E aí, tô com todo o seu dinheiro, roubei seu cofre... Ah, fui banido da quinta casa aqui no Brick Heaven. Então só falta mais cinco casas pra eu ser banido aqui do Brick Heaven, pra eu completar meu desafio e não ser banido aqui do Brick Heaven. Aproveita e já deixa o like aqui no vídeo. Se você ainda não deixou o like, inscreve no canal também, beleza? Tá, beleza. Encontrem essa casa aqui, mano. Eu vou entrar aqui dentro. É, pera. Tá aberto a porta, véi. Então quer dizer que eu sou bem-vindo aqui. Posso entrar mesmo e roubar todo o cofre, mano. Ah, tá. Pelo visto não tem ninguém aqui. E já roubei aqui o cofre dessa casa, moleque. Toma. Cadê o dono aqui pra me pedir, cara? Tá, não tem ninguém aqui. Já vou pra outra casa então, já que não tem dono. Já vamos entrar aqui. Ó, tem um carinha tentando entrar aqui dentro da casa também, mano. Deixa eu entrar primeiro, que eu que vou ser banido, tá? Eu que vou ser banido primeiro. Ah, ó o quarto dessa menina, véi. Tem espelho, tudo bonitinho. Que bonito. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, esse quarto, mano. Esse quarto que é perfeito, véi. Tá, mas eu quero saber onde é que tá o dono, mano. Ah, cadê o dono? Alô? Deixa eu abrir a passagem secreta aqui, véi. Pra eu ver se eu consigo ser banido logo daqui. Roubei aqui o cofre, beleza. E agora, deixa eu sair aqui, véi. Mas eu ainda não encontrei o dono da casa, mano. Meu Deus. Tá, eu vou sair dessa casa aqui, mano. Que essa casa é muito chata. E eu vou entrar nessa outra casa aqui, mano. Eu espero que tenha gente aqui, cara. Deixa eu ver se tem alguém. É, pelo visto não tem ninguém aqui também. Mano, meu Deus. Parece que os jogadores desistiram de ficar dentro das suas casas aqui do Brookhaven. Porque, mano, tá difícil encontrar alguém, véi, pra me banir. Ó, encontrei esse carro aqui. Então, possivelmente, o jogador deve estar dentro da casa. Bora entrar aqui de boa. Tá, tô aqui dentro da casa. E, cara, tô com todo o dinheiro aqui dessa casa. E, possivelmente, essa daqui é a dono da casa. E aí, tudo bom? Você não vai me banir, não, cara? Eita, ela abriu a porta, mano. Eu acho que ela deve estar um pouco braba comigo, que eu tô com o dinheiro dela. Mas tá tudo bem, né, véi? Vai, você não vai me banir, não, véi? Me banir logo aí, cara. Vai, vai logo, vai logo. Oxi, ela apagou a casa, véi. Ué, ué, mano. Tá, vou entrar nessa casa aqui dela. Beleza. E aí, você não vai me banir, não? Ou você quer que eu rouba seu cofre de novo, hã? Se quiser, eu posso roubar seu cofre. Puxi, eu acho que ela vai apagar a casa, véi. Vai, me banir logo, véi. Você não sabe me banir, não? Ó, ela trancou a porta da casa aqui. Mas, pelo visto, ela não quer me banir, cara. Vai, você não vai me banir, véi. Tá, cansei dessa garota aqui, véi. Parece que ela não sabe banir ninguém da casa dela. Ela deve ser novata aqui no Brookhaven. Mas, tudo bem. Tá, encontrei essa casa aqui que tá escrito Sou Goku na frente dela. Beleza. Se você é o Goku, eu vou roubar seu dinheiro agora. Tá, eu vou entrar aqui dentro do portão. E eu acho que dá pra entrar aqui com a sacola. Ó, entrei só de boa. E, tá, a porta aqui tá aberta. De boa. Então, beleza. Então, quer dizer que eu posso roubar o cofre. Ah, tá aqui, ó, o dono da casa. E aí, cara, beleza? Eu vou roubar seu cofre aqui, beleza? Se não tiver problema. Ó, peguei aqui seu dinheiro. Beleza. E aí, caramba, o que é esse cara aqui, véi? Nossa senhora! O cara me baniu, véi. Tomei um susto, cara. Que isso? Mano, olha só o cara que é o dono dessa casa, véi. Ele é muito feio. Ué, então é esse cara aqui que é o Goku, véi. Ele tá parecendo mais pro Daruto. Oxi. Então, beleza. A gente foi banido aí pela sexta vez aqui no Brookhaven. Tá, vamos ser banido dessa casa aqui agora. E aí, tudo bem? Eu tô com todo o seu dinheiro aqui, cara. Olha só o seu dinheiro aqui na minha mão. Você não vai me banir, não, cara? Eita, oxe, ela é doutora, então? E aí, tudo bom? Vai, pode me banir, cara. Pode me banir. É isso mesmo. Tô com todo o seu dinheiro aqui. Não vai fazer nada. Cara, eu falei aqui pra ela me banir e ela tá falando não. Que isso, véi? Oxi, então você não vai me banir, cara. Tá, ela tá me levando pra algum lugar aqui no Brookhaven. Eu não sei pra onde é que ela tá me levando, mas beleza. Ué! Ah, mano, ela me jogou aqui pra baixo, véi. Oxi, do nada, mano. Meu Deus, era mais fácil me banir, cara. Ah, então a culpa é toda sua, né, doutora? Você, na verdade, não é uma doutora. Você faz os outros se ferirem, véi. Eu vou embora daqui, valeu. Hum, deixa eu ver essa casa aqui, se tem gente aqui dentro. E aí, eu já vou ser banido de outra casa, mano. É, pelo visto, não tem ninguém aqui dentro. Ó, encontrei a dona da casa, véi. E aí, vou pegar todo o seu dinheiro. Na verdade, já tô com o seu dinheiro aqui na minha mão. Você não vai me banir, não, cara? Pode me banir, eu deixo, bora. Uh! Aê, fui banido, véi. Mais uma casa banida aqui no Brookhaven. Essa daí foi a sétima. Ih, ó, o Goku aqui, véi. O Goku parece que não tá bem, mano. Você tá bem, cara? Quem mandou eu me banir, cara? Agora você tá aí todo mal e tal. Tô nem aí também, cara. Tá, então eu encontrei essa casa aqui no Brookhaven. Bora ver se tem gente aqui. Eu espero que tenha alguém aqui morando e tal. Ah, tá aqui você. Ó, se você não me banir agora, vou roubar sem o cofre, véi. Ó, já explodi ele, beleza. Se você não me roub... Ó, já me banir... Ué! Ah, véi, por que você não me baniu, véi? Em vez de apagar a casa. Tá, eu vou entrar aqui nessa outra casa aqui no Brookhaven. E é o seguinte, vou roubar esse cofre aqui também. Se não me engano, fica aqui em cima e tal, beleza. E tá bom, roubei aqui o dinheiro todo dessa casa. E aí, ninguém vai me banir não, véi? Só porque eu peguei todo o dinheiro, cara? É, pelo visto ninguém vai me banir nessa casa. Então valeu. Tá, encontrei essa outra casa aqui, mano. E eu já vou entrar aqui dentro, beleza. Ó, você não vai me banir não, cara? Você não vai roubar seu cofre. É sério. Me banhe agora, senão já era seu cofre. Falei aqui pra ela me banir, beleza? Então já me banhe aí, porque eu tô pedindo. E aí, véi? Você não sabe banir não os outros? Não, é minha casa. Ah, véi. Essa mina é muito chata, véi. Meu Deus. Ó, deve ter alguém dentro dessa casa aqui. Não é possível. Ah, olha esse cara aqui, véi. Ó, vou roubar seu cofre se você não me banir, cara. Já me banhe aí, véi. Pode me banir que eu deixo, cara. Ih, rapaz. Me baniu. Aê, caramba. Toma. Essa aí foi a oitava casa que eu fui banido. Eu acho, se eu não me engano. Ó, vou entrar nessa casa aqui, que parece que tem gente também, mano. Fechou todas as cortinas e tal. Ih, ó esse cara aqui, mano. E aí, vocês são um casal aí, bonito. Toma. Já fui banindo de mais uma casa. Foi bem rápido esse daqui até. Deixa eu ver aqui dentro dessa casa, se tem alguém aqui dentro, cara. E aí, beleza? Se você... Ih, oxi. O cara caiu lá embaixo, véi. Que que foi isso? Ó, vou roubar seu cofre aqui, se você não me banir, beleza? Então já me banhe aí, cara. É sério. Pode me banir, mano. Eu deixo. Aê, toma. E essa daqui foi a nona casa que eu fui banido. Então agora só falta mais uma. Deixa eu ver essa casa aqui, mano. Eu acho que essa casa aqui pode ter gente pra me banir. Na verdade, eu espero que tenha. Ah, véi. Pelo visto, essa casa não tem gente, mano. Meu Deus. E aí, cara, beleza? Ó, eu quero que você me bane, beleza? Simplesmente... Ê, foi muito fácil, cara. Toma. Então, beleza. Eu completei o meu desafio e eu não fui banido daqui do Breaking Heavy, véi. E aí, galera, deixa o like e se inscreve aqui no canal, beleza? Tá aparecendo também dois vídeos aí na tela pra vocês estarem assistindo. Então, assiste lá, deixa o like também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!